Jerônimo Cardoso, na tarde de ontem, deu início à preparação do terreno para a construção da escola de tempo integral aqui no setor Nova Araguaína. De acordo com a empresa responsável pela obra, para a preparação do terreno de 13 mil metros quadrados, foi utilizados 175 quilos de explosivos para a correção do solo, uma vez que o local é cheio de rochas. Ainda de acordo com a empresa responsável, foi utilizada uma quantidade mínima de bombas, porque ao redor da área é cheio de casas e fica difícil ser utilizada uma quantia maior. Por isso, o processo vai ser repetido de três a quatro vezes. O corpo de bombeiros foi acionado para acompanhar toda a operação. A nossa função aqui, na realidade, é a segurança em torno do local que vai ser implodido. Então, eles demarcaram a área que deveria ser evacuada, nós fizemos a evacuação, sinalizamos, e até que o procedimento fosse feito pela empresa responsável por essa detonação. Os moradores acompanharam de perto a preparação do terreno e ficaram satisfeitos com o pontapé inicial. Parabenizar o nosso governo do estado, porque isso é uma coisa muito importante para o nosso setor Nova Araguaína. Um setor distante da cidade, e que eu acho assim, esse colégio é importante muito, viu? Obrigado ao nosso governo. Que vai trazer não tão benefício para os alunos que vão estudar, como benefício para o setor, né? Que vai asfaltar essas ruas, vai ficar tudo, né? Com muita honra que a gente fica satisfeito do início desta obra, porque é uma obra que não vai atender só a comunidade do setor Nova Araguaína. Ela vai atender uma abrangência de necessidade que sempre estava precisando dessa escola de tempo integral. Então já estamos no início, e eu tenho certeza que ela vai ser concluída, porque é um sonho de 10 anos que a gente vem em busca desse sonho. E você sabe, para o sonho realizar, é ter um dia certo. Então já deu início, e a ótima coisa que eu acho é as parcerias. Governo municipal, governo do estado. E outra coisa, o nosso prefeito municipal, o nosso prefeito Ronaldo Dima, ele se empenha de trabalhar muito em parceria com os presidentes de bairro. Então só vem a nos trazer e nos valorizar esta obra em prol da nossa comunidade e região. O valor investido na construção da escola de tempo integral é de mais de 9 milhões de reais. E a unidade terá capacidade para 1.500 alunos. 9 milhões e 700, quase 10 milhões. Nessa escola também vai ser construído ginásio, piscinas? Ginásio de esporte, auditório, piscina olímpica, blocos com quase 30 salas de aula, campo de futebol, refeitório. É uma obra fantástica. Uma escola completa? Completa, completa. 1.500 alunos diários. A criança entra 7 horas, 8 horas, fica até a tarde. Toma o café da manhã, almoça, toma o lanche, às vezes até janta e vai para uma escola de tempo integral.